Rafa, você ouviu isso que eu acabei de ouvir? Ouvir! Era um bichão? Que medo! Eu quero sair daqui! Socorro! Eu quero minha mamãe! A gente não consegue sair por aqui? Não! E agora? Estamos presos aqui, só tem um único lugar! Qual que é o único lugar? Eu quero ir pra esse único lugar, eu não quero ficar aqui! É aqui, Bia, é meu! Ah, não! Isso não tá parecendo nada bom, Rafinha! Qual andar que a gente tem que parar? Rafa! Uma mão! Uma mão gigante! Não! Ela tá atrás de mim! Socorro, Rafa! Rafa! A mão me pegou! Rafa, me ajuda! Dá um tiro nessa mão! É... É o quê? Você não fez nada e a mão me matou! Eu não consegui! É o telefone, atende, Rafa! Atende! Diz assim, alô! Alô! É da pizzaria, Rafa! A pizzaria do Freddy! Olha ele aqui! Eu tô na cabeça do Freddy! Pereré-reré-de! Tê-tê-tê-tê-tê-tê! Rê-rê-rê-rê-rê! Não tenho medo, não tenho medo de você! Opa, opa! Corre, Rafa! É um avião pra... É um avião, não! É o... Rafa, é o ônibus! Vem! É pra gente ir passear! Eu quero fazer um passeio de ônibus! Ele vai ser... Pera, não tem nada aqui, Rafa! Por que que não tem nada aqui? Quê? Tem uma menina maluca aqui, Rafa! Corre! Ela mata! Ela mata mesmo! Foge dessa menina! Não, Rafa! Não fica perto dela! Ela tá doida! Ela tá batendo com o troço! Socorro, gente! Help me, please! Help me! Eu vou em cima do Freddy! Ai! Ai! Sobe, Vianinho! Sobe! Eu consegui! Deu certo! Nós conseguimos sobreviver! É a menina maluca que tem uma faca! Eu nem morri! Ainda bem que você nem morreu! Fofinhos, eu tô com muito medo! E você, Rafinha? Você tá com medo? Tô! Eu também! Somos duas pessoas com medo! E pra acabar com o nosso medo, só mesmo os fofinhos pra ajudar! Porque se os fofinhos deixar o like no vídeo do Rafinha, vai ser o super like da coragem! Né, Rafinha? Ai! Teletubbies do mal! Rafa! O Teletubbies do mal deu hit kill na gente! Tug de guerra! Rafinha! Rafinha! Você ama Tug de guerra! Mas tem o Slender na! Eu morri! Eu também! Vamos tentar voltar lá pra ver o Tug de guerra a tempo! Ai, ele tá aqui! Corre, Rafa! Eu vou tentar! Eu tentei, mas eu já morri de novo! Como que tá aí? Você vai morrer de novo ou não? Eu não morri! Ah, beleza! Quando a gente morrer, eu tenho um plano pra gente! Tô indo aí! Oi! Ah! Consegui te encontrar! Ok! Ah, peraí! Que tem task pra fazer no jogo! Clica no papelzinho branco ali do lado da tela! Você vai coletar uma task, eu acho! Olha essa música! É uma musiquinha doida, doida, doida! Essa música que tá tocando aqui é do Papyrus! Sério? Sim! O Papyrus é legal, né? Eu gosto dele! Eita! Ah, não! 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 Eu só falo anão! Você só fala anão! Sobe aqui! Ai, a música tá aumentando! A porta tá abrindo! Eu tô ficando com medo! Alguém chama a minha mamãe! Eu não lembro o nome desse gato feio! Ai, que medo! Ele não tá me vendo! Ai, que bom! Eu tô tentando ir aí pra te ajudar! Ele tá me vendo! Aqui, gato feio! Aqui, gato feio! Vem aqui! Eu morri pra ele do nada! Ele nem olhou pra mim! Ai, eu não tô morrendo pra ele! Ai, morri! Tô super rápido agora! Você comprou uma molinha de ficar super rápido? Sim! Eu também quero! Eu comprei! Agora sim vai ficar melhor pra gente, Rafinha! Porque daí a gente... Olha aqui! O noob! Ai, noob! Eu também sou noob! Nós somos... Ah, não! Ele tomou um refrigerante e explodiu! Sim! Que estranho! O refrigerante faz mal pra saúde! Mas ele não explode as pessoas! O Chucky! É o boneco do Chucky! Eita! Essa risada dele! Ai! Corre! Corre, Rafa! O Chucky tá por aí a solta! Ai, socorro! Eu vou pular! Eu vou pular! Vou fugir do Chucky pra lá e pra cá! Eu vou pular! Aqui é o Bioninho! Aê, consegui! O Chucky não pega ninguém! Só come cocô de nenê! Ei! Cadê ele? Ele tá tentando pegar a gente do outro lado da parede! Mas ele nunca vai conseguir! Sabe por quê? Por quê? Porque o Chucky não pega ninguém! Ei! Só come cocô de nenê! Ei! Essa foi fácil, hein, Rafa! O Rafinha achou um bug no jogo pra gente escapar do Chucky malvado! E deu muito certo! Gostei do que você achou ali, Rafa! Mas esse bug deixa você preso! Ah, mas pelo menos sobrevivemos! E agora, quais? Ah, não! A Annabelle! O que a gente pode mexer aqui? Eu quero mexer em alguma coisa! Ai! A Annabelle tá solta! Calma, bonequinha! Calma! Você é só uma bonequinha boazinha! Nossa, ela tem muito dinheiro! Ela tem dinheiro? Tá, beleza! Ela vai ficar correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá! Nossa, ela leu um monte de coisa! Olha só! Ela é faquezinha e muito devagarinha! Então, nós vamos ficar brincando! Foi tranquilo, Annabelle, né, Rafinha? Aham! A gente tava brincando com ela! De boa, tranquilo! Dando risada da cara dela! Qual será que vai ser o próximo monstro aterrorizador? Aqui tá tudo bem! É! É um parquinho! A gente pode brincar! Aqui, Rafa! Vamos brincar aqui! Pera! Tá quebrando todas as luzes! Eu não gosto de escuro! Quero... Rafa! Ele é muito devagarinho! Oh, bichinho devagarinho! Você parece um punzinho! Você é muito devagar! Ai, você é muito devagar! E nem consegue pegar ninguém! Só come cocô de neném! Ah, Rafinha, acho que eu vou sentar no banco da praça pra ele! Nem deu tempo! Tem alguém ligando, Rafinha! Eu acho que é a mamãe chamando a gente pra ir dormir! Vamos ir dormir? Vamos! Deixa os facinhos ficar com Deus! Tá, gente! Fica com Deus! O vídeo acabou! Tem vídeo do Rafinha todos os dias, duas da tarde! E tem dois vídeos dele na tela agora! Vocês podem clicar em um dos dois! Tchau, tchau! Tchau, tchau!